Foi a terceira etapa da ISL, acho que a gente fala um pouquinho, até porque nós tivemos três vitórias brasileiras na mesma competição, antes nós tínhamos tido duas vitórias nos 200 livros com o Breno Corrêa, agora duas vitórias com o Guilherme Guido na mesma etapa, os 100 costas no domingo, os 50 costas no sábado, mais o Felipe Lima, que ganhou os 100 metros lá do peito no domingo, nadando ali na raia de número 8. Perdeu os 50 da peito para o Vladimir Morozov, Morozov, por favor, bombando. Então até agora, em três etapas da ISL, nós já tivemos cinco vitórias brasileiras nessa competição, que é realmente uma coisa nova, agora nós vamos ter mais uma etapa nesse final de semana, vai ser em Budapeste, na Hungria, um lugar maravilhoso, um lugar favorito dos preferidos pelos atletas da natação internacional, gostam demais de competir na Duna Arena, que recebe a competição, e dessa vez o Brasil vai ter sete nadadores, confirmada a presença da Jennifer, Conceição, que sai de Wuhan nos Jogos Mundiais Militares, para disputar a etapa de Budapeste, e é um bom reforço para a equipe do LA Current, ela que vai estar na mesma equipe do Felipe Lima, ela nada, principalmente a prova dos 50 da peito, onde o LA Current, na etapa de Lewisville, ficou em sexto e sétimo lugar, talvez até a Jennifer possa, inclusive, brigar por algum dos postos de cima ali, quem sabe, talvez até ganhar a prova, a nadadora Jennifer Conceição, que foi prata no Mundial Militar nos 50 da peito, e a Jennifer, inclusive, depois de participar da etapa da ESL, fica no exterior, porque ainda vai nadar mais algumas, as duas últimas etapas da Copa do Mundo. Ainda, eu gostaria de destacar um pouquinho em relação à competição, eu acho que tem se mantido um bom nível, a cada etapa tem se melhorado, por exemplo, o Breno Correia, que era o melhor tempo do mundo nos 200 metros de nado livre, com aquele 1.43.56, feito na etapa de Nápoles, agora, na etapa de Louisville, ele teria sido o quarto colocado. É natural, a temporada de piscina curta, ela estaria, talvez, ainda crescendo, acho que a tendência é de uma melhora bem expressiva dos tempos, nós já tivemos ali fora, e os três primeiros colocados dos 200 livre em Louisville foram australianos, o que sempre faz esse revezamento 4x200 da Austrália ser uma certa tradição sempre muito forte. O Breno, com as duas vitórias, fez um 44.10, depois um 43.5.6, agora seria o quarto tempo do ranking mundial em 2019. Nas vitórias demais, eu gostei da vitória muito boa do Guilherme Guido, para mim foi o melhor brasileiro, não só da etapa de Louisville, mas o melhor brasileiro até agora. Ele que, até nadou melhor na abertura do revezamento no sábado, que ele fez 50.10, do que o tempo que ele venceu a prova no domingo, 50.16. Esse 50.16 iguala ao segundo melhor tempo do mundo, esse ano, que é do Klimin Kolesnikov, e o 50.10 que ele abriu o revezamento, é o melhor tempo do mundo na temporada de piscina curta. E aí nós estamos falando do Guido tendo o primeiro e o segundo melhor tempo do mundo, nos 100 metros nada do costas, além, evidentemente, do primeiro tempo dos 50 costas. Muito bom, porque o Guido tem os fundamentos muito aprimorados, o Guido tem tanto a saída como fundamento de virada muito bons, e saiu muito bem, até acompanhando a declaração do Ryan Murphy, que é recordista mundial de piscina longa e dos 100 metros nada do costas, e que não conseguiu se encontrar na piscina curta, não conseguiu acertar. E olha, ele é muito bom de fundamentos, foi campeão várias vezes do NCAA. E a vitória dos 100 costas do Guido, eu acho que é bem expressiva, porque ele ganhou dos dois últimos campeões olímpicos dos 100 costas, tanto o Ryan Murphy como o Matt Grievers, ou seja, nós estamos falando aí de nadadores de altíssimo nível. E isso comprova de que essa liga, e até mesmo por fato de sair de piscina curta, ela oferece essas oportunidades. Tomara que os nadadores brasileiros sigam nessa sequência e continuem com esses bons resultados. Bom resultado do Felipe Lima, que perdeu os 50 peitos para o Vladimir Morozov, o Morozov muito forte, muito veloz, que incrível, que sai da piscina longa das etapas de Copa do Mundo, viaja, vai disputar em Excel, super veloz e de novo, ele não só ganhou os 50 livre, como ganhou os 50 peitos, e ainda deu um baile lá no Eitan Eitren, na prova de skins, né? E o Felipe Lima, que ficou em segundo nos 50 peitos, no dia seguinte ganhou sem peito. Esse 57-17 é o terceiro tempo do mundo. Eu ainda acho que vai acontecer muita coisa, eu ainda acho que, até falei, conversei com dois nadadores, tanto com o Felipe Lima, como com o Bruno Fratos, ao final da etapa de Louisville, todo mundo com uma impressão positiva, mas ainda, como é que a gente pode dizer assim, em formação, a gente sabe que ainda muita coisa pode acontecer. Eu até conversei com um treinador internacional, que não está envolvido na ESL, e para ele, a disputa toda ainda se parece um pouco confusa, né? E eu até concordo com ele, até as luzes, cores, emoção, aquela coisa, uma coisa bacana, mas ela não pode suplantar a natação. Eu até escrevi um artigo na semana passada, com uma série de sugestões, e um artigo nessa semana, fazendo uma análise, identificando que essa competição, talvez não seja para nós, que gostamos tanto de natação. Essa competição é para trazer aquele outro público, que não vivencia a natação tanto. De qualquer forma, o que eu consigo determinar, e isso eu determino mesmo, eu acho que isso ainda está em formação. Acho que ainda estamos desenvolvendo um modelo para algo que pode vir a acontecer. Para mim, todo esse entusiasmo, alegria e comemoração, eu ainda não compro muito a ideia. Ainda acho que está um pouco mais no clima ali de bacana e tal, mas ainda não é o que a gente quer, entendeu? Eu sei que os atletas têm comemorado, mostram comemorando, e hi-fi para lá, hi-fi para lá, mas eu ainda não compro essa ideia. Eu ainda acho que falta um pouquinho mais, embora eu acho que nós estejamos no caminho para algo que vai acrescentar para o esporte. Que bom que o Esporte TV está nos trazendo essas provas, essas disputas. A gente gosta tanto do esporte, quer que o esporte cresça, eu me sinto um privilegiado por poder participar. Esse final de semana, inclusive, estarei na transmissão de Budapest, eu e mais sete nadadores, representando o Brasil, além do nosso narrador, que deve transmitir provavelmente o Luiz Frota, que é o narrador do Esporte TV para essa disputa da ESL. A ESL, que essa é a última etapa, essa é a última etapa nos confrontos do Grupo A e o Grupo B. O Grupo A são os quatro times que disputaram as etapas iniciais de Indianápolis e Nápoles, e o Grupo B são os quatro times que disputaram a etapa do final de semana passado em Louisville e agora disputam em Budapest. Depois, nós teremos duas etapas em novembro. Nessas duas etapas, nós vamos reunir os quatro times americanos e os quatro times europeus em duas etapas. A soma dos pontos dessas etapas, das duas etapas iniciais mais a etapa regional vão dar aqueles quatro times, dois americanos e dois europeus para a superfinal. Por falar em time, eu quero falar sobre o London Roars. Se há uma crítica que eu quero fazer, fiz inclusive no texto e vou repetir agora, eu acho que a divisão dos atletas ela foi bem infeliz, bem infeliz mesmo. Nós tivemos dois times que estão muito acima dos demais. Para mim, o Energy Standard e o London Roars ficaram realmente muito fortes em relação às outras equipes. Se falou que o Kelly Condors poderia ter ficado forte, não mostrou isso na piscina. Acho que a... E olha, eu estou falando do London Roars que venceu essa etapa agora de Louisville fácil, fácil, sem Adam Peary, sem James Guy, sem Duncan Scott e sem Mirel Belmonte. E ele já ganhou fácil. Então, tipo, sabe, não foi uma divisão bem pensada. Eu até na lista que fiz das críticas e sugestões, eu acho que tem que ser criado um ranking, uma pontuação para os atletas, estabelecido alguma pontuação para que possa equilibrar. Porque, por exemplo, esse time do New York Breakers está muito fraco. Ficou realmente muito fraco. ainda tem até o Pedro Spajari, outro brasileiro, que vai fazer parte da equipe, mas ele só entra na última etapa, porque o Pedro está ainda no Mundial Militar. Não vai dar tempo do Pedro se incorporar à equipe que disputa a etapa desse final de semana. Só vai entrar na última. Então, eu ainda acho que das críticas que eu tenho feito ao evento, para mim, a coisa que... Eu já não gostei da ideia dos times. Eu acho que existe pouco engajamento, identificação. ninguém sabe quem é LA Curran. Vai demorar quanto tempo que as pessoas venham ter um apreço por esse time? Vai demorar quanto tempo que as pessoas possam torcer para uma equipe? Entendeu? Então, tipo, acho que se a gente fizesse respeitando as divisões regionais, continentais, acho que talvez a gente poderia ter um pouquinho mais de identificação. E o pior de não ter a identificação, na minha opinião, é ser uma disputa sem graça, né? Porque o New York Breakers não vai fazer nada. mas não vai fazer nada mesmo. Mesmo entrando nos Pajari, a equipe é realmente muito fraca, porque com várias provas em aberto, muito para trás, a classificação foi para trás. Na etapa anterior, a equipe que se mostrou mais fraca tinha sido a equipe da Itália, né? A equipe do Aqua Centurions, e agora o New York Breakers ficaram realmente mais fracas. Só que eu ainda acho que a participação do New York Breakers ainda pior do que a participação do Aqua Centurions. E essa divisão, como o London Roars, muito mais forte, muito mais carregada, e como eu falei, imagina, Piri, Guy, Duncan e Belmonte entrando nesse time, meu amigo, aí é brincadeira. Agora, nada disso, gente, nada disso diminui o impacto positivo que isso traz para o esporte. Que bom que a gente tem ESL, que bom que eu posso estar aqui para falar disso, que bom que tem uma oportunidade para a gente falar de natação e que os nadadores brasileiros continuem brilhando. Esse final de semana tem de novo uma da tarde, sábado e domingo e ESL no Sport TV. Conto com a sua audiência. Até lá.